Rola a bola no Seju, campeonato paraense sub-20, semifinal, Ananideu e Desportiva, Rafael, fez o cruzamento, Rafael, vamos ver, olha o Astorga tentando, tira o goleiro Vitor da Desportiva, pegou no contra-ataque Lennon, vem com ela, boa jogada do Lennon, bateu, defendeu o goleiro Vitor, a bola voltou, vai tentar o Ananideu de novo. Boa bola para Renan, está sozinho, Léo Lima pode marcar, desperdiça Léo Lima sozinho. Renan, aí o zagueirão Rafael, perdeu o Rafael, para Lennon, vamos ver o que vai fazer, bateu, defendeu o goleiro Vitor, levantou na área Vitinho, vamos ver, gol! Do Ananideu, Renan contra, Renan, boa bola, vai chegar, olha o gol, na trave! Vai tentar Diego, chega primeiro o zagueiro Rafael, vai jogar na área, Murilo bateu, vai marcar, Maxi bateu, para fora! Termina! Ananideu a um, Desportiva zero!